já pensou ter um canal de vendas alternativas que faz suas vendas explodirem de uma forma que você nunca pensou se é possível? hoje vou te provar por A mais B porque todos os grandes players do mercado digital usam e-mail e por que você deve usar também, presta muita atenção que isso é de mudar completamente, é game changing pra você agora, você vai aprender a vender como os grandes vendem, o que eles fazem? vamos lá Fala galera Trunks, Peter aqui, não sei se vocês estão ligados mas o e-mail tem mais de 4,3 bilhões de usuários ativos, ok? isso dá quase duas vezes o instagram, facebook e youtube, e assim galera a internet surgiu e os e-mails surgiram juntos, ou seja, os e-mails surgiram com a internet e apesar deles serem antigos nunca eles pararam de ser usados, até hoje eles são usados, inclusive hoje em dia são uma parte essencial de uma estrutura de vendas na internet, ou seja, quem vende muito usa e-mail, faz parte da estratégia de venda de muitos players grandes, inclusive eu, eu uso muito e-mail né, a minha equipe usa muito e-mail e vende muito, não só infoprodutos, mas como também até os meus produtos de assinatura né, inclusive na gringa, como e-costes por exemplo, enfim, eu uso e-mail pra tudo ok? então é muito importante que nesse vídeo você se inscreva no canal, ativa o sininho porque esse canal aqui é sempre dando dicas pra ganhar dinheiro, todas as dicas vão funcionar pra você? não porque você vai escolher seguir alguns caminhos e outros não, entende? mas eu te garanto que uma das dicas aqui, se funcionar, muda completamente a sua vida, completamente ok? é pra realmente botar dinheiro no teu bolso, então você tem que seguir esse canal, eu tô ganhando dinheiro na internet desde 1998 cara, quando eu comecei realmente a produzir na internet, comecei no youtube não, você acha que comecei no youtube? mas não, comecei lá atrás, então me segue aqui pra te passar tudo que eu faço, né, das minhas estratégias digitais pra ganhar dinheiro você vai aprender também, vamos lá! bom, vamos lá, vamos falar dos e-mails né, por que que os e-mails vendem pra caramba? o primeiro motivo disso é porque a entrega não depende de um algoritmo, percebe? você não tá dependendo, você não fica à mercê do que que o instagram, o que que o youtube, o que que o google vai fazer por você, dentro de uma rede social, beleza, você pode fazer um bom conteúdo, você pode pagar pra esse conteúdo ser disparado pra mais pessoas, mas você nunca vai atingir 100% dos seus seguidores e nem das pessoas que você paga pra receber, nunca é impossível, o e-mail é diferente, se eu tiver uma lista de clientes no meu e-mail com 10 mil pessoas todas elas vão receber automaticamente o meu conteúdo oferta, talvez uma ou outra não dê tanta atenção assim no e-mail e meus conteúdos vão parar na caixa de spam, mas se for uma lista boa, que realmente se inscreveu pra receber informações, todas as pessoas vão receber o conteúdo, sem exceção, 100% das pessoas, ok? não tem nem que você responder aqui embaixo, não é comigo que não funciona, eu tô falando de gente que realmente quer receber, entrou na minha lista pra receber, entende? isso é ótimo caso a gente queira entregar conteúdos exclusivos, avisos, ofertas, e além disso a lista de clientes é nossa, a gente pode fazer o que a gente quiser né, desde por exemplo criar público para anúncio até recompensar nossos inscritos, na rede social a gente fica sob julgamento do algoritmo e a gente ainda pode ter nossa conta deletada, suspensa, restringida, shadow ban, aquelas coisas, e a galera tá lá por conta da rede social, não tá pela gente, os seguidores são do instagram, são do youtube, não são seus, não se iluda, claro que é muito difícil acontecer alguma coisa com sua conta ou com o próprio instagram, mas você vai arriscar, entende? ficar sempre dependendo, sabe? sempre tendo que produzir conteúdo pra ter resultado, por isso eu recomendo fortemente que você abra uma conta na ActiveCampanha e já começa a criar tua lista agora mesmo, eu uso a ActiveCampanha desde o início cara, é assim que a gente faz pra disparar nossos e-mails, sempre que eu vou fazer meus lançamentos ok, qualquer tipo de produto ou infoproduto, eu uso a lista de e-mails e eu tenho um sucesso danado na entrega dos meus avisos né, dos meus avisos, dos meus conteúdos, das ofertas, e você pode fazer a mesma coisa agora, agora mesmo, já pensou por exemplo num software com inteligência artificial que cria campanhas, dispara e-mails, analisa dados e disponibiliza várias automações, inclusive IA para kits de marca, campanhas, até reconhecimento do perfil de cada cadastrado na atualista, tudo automático, salvando seu tempo e trabalho pra que você possa focar em vender e ganhar mais dinheiro, bora ver como fazer uma campanha de e-mails pela Active né, se liga, bom, tô com a ActiveCampanha aqui logado já na minha tela, deixei o link aqui embaixo pra você abrir sua conta, porque aí você pode abrir sua conta grátis, depois logicamente você escolhe um plano, o que for melhor pra você, aqui eu já tô na minha conta, com o meu dashboard, você já tem muita coisa pra fazer aqui, ou seja, daqui você pode ser, pode ter seu ponto de partida, você tem acesso a todas as informações dentro do seu, da sua conta né, tudo que você tem feito, todos os grupos de e-mail que você tem, todos os disparos que você fez aqui, enfim, as campanhas né, mas o que a gente quer fazer agora é criar uma nova campanha, então vamos tocar aqui em campanhas, olha, pronto, agora a gente vem aqui ó, criar uma campanha, bom, na primeira vez que você tocar aí pra criar uma campanha, na primeira vez, não vai aparecer essa tela direto, vai aparecer só uma tela de bypass, uma tela de passagem onde vai mostrar pra vocês as práticas bacanas de você passar um e-mail né, pra nunca cometer spam, nunca fazer isso, isso, e não escrever isso, aquilo né, enfim, e aí você vai cair nessa tela aqui, assim que você clicar em prosseguir né, bom, então vamos ter que criar um nome pra campanha, e pra ficar um nome tranquilo né, vamos criar a campanha chamada campanha em nerd, só pra gente identificar ok, seleciona o tipo de campanha, você tem alguns tipos de campanha aqui, mas vamos fazer o mais simples de todos, que é a campanha padrão, padrão, enviar campanha, e-mail único padrão, de e-mail único padrão, bom, toquei aqui em padrão, e vamos tocar aqui em próximo, bom, feito isso vai aparecer essa tela aqui, que é a tela onde você vai compor o e-mail que o seu cliente vai receber, ou seja, os clientes vão receber esse e-mail daqui, então aqui é muito importante que você tenha um assunto bacana, que chame atenção, ou seja, o assunto do e-mail vai ficar aqui ó, você bota aqui, oferta imperdível, por exemplo né, não que seja o título que eu vou usar, mas só pra você entender, né, aqui eu até não sugeri pra você usar esse aqui, porque as pessoas batem com isso aqui e nem querem abrir, mas só pra vocês entenderem que é que vai o assunto, e o assunto é muito importante né, que é o título do e-mail, e aí o pré-cabeçalho ok, depois você vai botar do nome de quem que vai mandar o e-mail, no caso aqui vai ser do PTJ, e do e-mail você pode botar um e-mail aqui, que é o e-mail que vai ser, que vai enviar todos esses e-mails né, aqui tá noreply.ptj.com.br, ou seja, é e-mail que a gente nem recebe de volta, mas você pode botar o teu e-mail, ou seja, todo mundo que responder, caso responda, vai responder pro teu e-mail, no caso se você colocou ele aqui, né, então é muito importante essa tela daqui, e seleção de destinatários, tá vendo ó, aqui a gente escolhe a lista dos destinatários que a gente quer, a gente já tem uma série de listas aqui prontas, com vários e-mails ok, com vários e-mails que a gente coletou durante anos de trajetória dentro do marketing digital né, algumas listas que eu tenho aqui ó, por exemplo, pra essa lista daqui, só essa lista aqui eu tenho 296 mil e-mails, essa aqui embaixo eu tenho 659 mil e-mails, isso é o que a gente tem nessa conta aqui da ActiveCampaign, então se eu mando uma oferta agora, 659 mil pessoas vão receber essa oferta, imagina a quantidade de venda que eu não vou fazer se essa oferta for boa, você consegue imaginar o poder que tem isso? é surreal né, lógico que eu não vou disparar um teste pra 659 mil pessoas né, e aqui você tá vendo que eu tenho vários outros grupos, várias outras listas aqui, são listas separadas né, enfim, aqui embaixo você pode agendar a data e hora do envio que você queira fazer, você pode disparar agora se você quiser, ou você pode agendar o momento pra poder disparar todo esse e-mail né, e o que é monitoramento de automações? Por exemplo, monitoramento de abertura, leitura, você vai saber por exemplo aqui numa dashboard, no painel, você vai ter controle de todo mundo que tá abrindo o seu e-mail né, porque você pode disparar 600 mil e-mails, mas não é todo mundo que vai abrir, todo mundo vai receber, mas abrir não, a pessoa pode chegar lá, não tenho interesse em abrir isso aqui, mas você vai poder ter noção de quem tá abrindo o seu e-mail, e aí você também tem ó, monitoramento de rastreamento de link, todo mundo que tá clicando por exemplo nos links que você colocou ali, ok? ó, endereço, arquivo de campanha e pronto, se a gente escolhe uma lista aqui ó, dessa lista que eu coloquei aqui, tá vendo? cadê? ó, se eu escolho uma lista qualquer aqui, por exemplo, essa lista aqui com, sei lá, cinco options, que são 200 e poucos mil e-mails, ó, cabeçalha vamos colocar aqui ó, teste, só pra ver, beleza, assunto tá ali, do nome, vamos selecionar a lista aqui agora, ó, o endereço tá certinho, ok? ó, e aqui nesse botão a gente constrói o corpo do e-mail, ok? Só pra vocês terem uma noção, olha, criar com editor de e-mails, olha, a gente pode escolher aqui agora, ó, algum template que a gente possa usar aqui ó, tá vendo? dentro dos que já tem sugerido aqui, aí você pode escolher entre vários modelos aqui, caso você não queira fazer do zero, entende? então você já pega um template aqui ó, você bota aqui por exemplo, visualizar esse aqui ó, aí você vê como é que vai ser mais ou menos, como é que vai sair o teu e-mail a pessoa vai abrir e vai ter isso aqui, tá vendo? Lógico que você vai trocar um texto, vai trocar uma imagem aqui, outra aqui, tem um botãozinho aqui, entende? ó, a gente pode visualizar outra aqui pra gente ter uma noção, olha, mesma coisa, você tem vários modelos aqui pra você poder saber como que a pessoa vai receber e olha, aqui você percebe como a pessoa vai receber numa tela mais aberta e aqui numa tela mais fechada, por exemplo, num celular, o celular fica assim ó, aí você tem a noção mais exata mas vamos voltar aqui, vamos fazer um realmente um e-mail bacana, tá? olha, você tem 48 horas pra abrir este e-mail, acho que é um assunto melhor, ok? agora o cabeçalho, olha, essa oportunidade jamais vai se repetir e você precisa aproveitar começa a te falar alguns gatilhos, né? gatilho aqui por exemplo de escassez, é agora ou nunca, ok? bom, agora vamos preencher aqui o corpo do e-mail, então vamos aqui embaixo, ó, setinha aqui, ó, e vamos só pro texto pra gente fazer um texto aqui, começar do zero, ok, vamos escrever nosso texto aqui do e-mail bom, vou colar agora um texto que eu fiz usando uma IA, usei o GBT32K e tô colocando aqui, ó, um texto que eu fiz, acabei de fazer com uma IA bem simples, né? pedir pra IA gerar um texto pra mim pra uma oferta então tá aqui e vamos tocar aqui em próximo repara, agora o botão enviar agora já tá aparecendo pra mim, porque eu tô com todos os dados do e-mail preenchidos, ok? eu só tenho que tomar cuidado pra não disparar pra uma lista gigante de e-mail aqui, né? bom, então o que eu vou fazer? na parte da lista, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar pra uma lista só que eu fiz aqui, ó cria uma lista chamada PTJ com um contato dentro dessa lista, que é o meu e-mail, né? ou seja, o teste que eu vou fazer vai enviar só pro meu e-mail pra gente ver como é que vai ficar então tá vendo, ó, vou fechar aqui, ó, vou ser daqui, ó, lista PTJ, por acaso o nome da minha lista é PTJ e o único contato que tem dentro dessa lista também sou eu, poderia botar quantos contatos se eu quisesse ali, né? mas como é pra teste, só isso, vamos clicar, vamos primeiro tocar em testar e visualizar? vamos ver, ó, tá vendo? História visualizada, posso tocar aqui em enviar, mas vamos fazer direto, vamos enviar agora desenviar sua campanha agora? Sua campanha é pronta, sua campanha está pronta para ser enviada para um contato para enviá-la imediatamente, pressiona o botão enviar agora, enviar agora ok, sua campanha está sendo enviada, você pode sair desta página e sua campanha continuará sendo enviada porque, por que ele tá falando isso, né? Sendo enviada, você vai pensar, poxa, mas por que sendo enviada? isso é só um e-mail? porque ele tá preparado para enviar para centenas de milhares de e-mails, né? então quando você aperta o botão, ele vai enviando um por um ali, no caso aqui, um só já acabou, gente, já pode até checar meu e-mail, vamos dar uma olhadinha aqui ó, chegou meu e-mail, tá vendo? ó o título aqui, você tem 48 horas para abrir este e-mail e aqui a gente tem já o início do corpo do e-mail vamos tocar aqui pra ver como é que ficou o e-mail, né? aqui, ó, o corpo do e-mail certinho, tá vendo? só que aqui, ó, eu não substituí os nomes, tá vendo? abraço, seu nome, seu cargo, seu contato botei do jeito que tava lá só pra vocês verem vendo aqui? aqui teria o link do infeproduto, enfim a gente tem que completar direitinho ali isso só foi um teste pra gente ter uma noção de como que funcionaria, né? então assim, vocês viram, é muita coisa num lugar só tem muita coisa pra gente fazer aqui essa ferramenta, ela oferece muitas funcionalidades pra gente, né? vale muito a pena, de verdade, galera porque aumenta muito as vendas eu não estaria passando pra vocês se não aumentassem muitas vendas pra qualquer coisa que você faz, ok? até pra você que tem um canal no YouTube pra você conseguir gente pros grupos de vocês pra um contato mais direto, ok? agora se liga nos dois últimos motivos pra você criar agora mesmo seu e-mail marketing bom, o segundo motivo é que o e-mail é um canal com 100% de atenção é o que eu falei tipo, não existem outros influenciadores, outros canais anúncios estourando na sua tela e fazendo você trocar de abas toda hora é um lugar perfeito pra atenção você pode até fazer o teste, sabe? crie um texto e joga no carrossel do Instagram depois pega esse mesmo texto e faz um vídeo no YouTube por último, pega o texto e envia pra sua lista de e-mail assim, no Instagram, a maioria das pessoas não vão dar bola no YouTube talvez seja um bom vídeo, mas talvez não tenha tanto alcance mas no e-mail as pessoas vão parar e vão ler a abertura do seu e-mail vai lá em cima, cara vai lá em cima muita gente relata aumentos muito significativos de abertura de e-mail principalmente se for pegar em comparação com o Instagram que o engajamento de contas maiores gira em torno de 1% não dá nem pra comparar mas isso é porque cada lugar tem o seu padrão as pessoas no Instagram não estão muito aí pra leitura não estão de repente o cara só quer o entretenimento ver os stories, descobrir como é que anda a vida das pessoas ao seu redor e dos seus influenciadores favoritos por isso que é bom ter estratégia e saber que cada lugar responde de um jeito e ter um e-mail vai te ajudar muito a atingir mais e melhor um bom público e falando em público, o último dos motivos pra você ter um e-mail é que a consciência do seu cliente vai aumentar demais você vai fazer melhores ofertas se liga nessa pirâmide aqui, pirâmide da consciência ela é conhecida por demonstrar os 5 níveis de consciência de todos os clientes isso é muito usado inclusive, ok? então vamos supor que você venda um produto que ajude advogados a conseguirem mais clientes, beleza? assim, na parte mais baixa da pirâmide a gente tem o inconsciente esse tipo de público aqui, que tá nessa faixa aqui de baixo do inconsciente não sabe que não ter clientes na advocacia é um problema muito menos que existe um produto que pode ajudar ele por isso que ele é chamado de inconsciente ou até totalmente inconsciente, ok? bom, subindo um degalo aqui, a gente tem o consciente do problema agora esse público sabe que não ter um sistema de aquisição de clientes pro seu trabalho é um tremendo problema, já quem não trabalha não ganha dinheiro, certo? mas esse carinha aqui desse grupo, ele nem sabe que existe você muito menos que você vende o produto que soluciona isso mais um degrau pra cima a gente tem o consciente da solução percebe como vai ficando melhor pra você vender, entende? então a gente tem o consciente da solução ele já passou por todos os degraus, né? por todos os dois degraus aqui embaixo e ele descobriu que existe a solução mas ele não pesquisou, ele não contratou ninguém ele não avaliou as opções ele só sabe, mas ele não agiu por fim, a gente tem o consciente do produto, né? a gente tem o consumidor que nada mais é do que o cara que passou por todos esses estágios e agora ele passou o cartão e te deu dinheiro em troca do conhecimento o trabalho dos vendedores é levar justamente as pessoas da base da pirâmide, do inconsciente lá pra cima, né? até elas comprarem e como eu falei, o e-mail, ele é um ótimo canal de atenção e melhor ainda pra subir o nível de consciência dos seus clientes e fazer as melhores ofertas porque os seus clientes, eles começam lá embaixo nesse final aqui, nessa base aqui do inconsciente aliás, no início da pirâmide, né? e aí conforme eles vão recebendo os seus e-mails ele pode não abrir no início mas a consciência vai sabendo que ele vai lendo no início ele não quer comprar depois ele vai pescando o que precisa daquilo vai cada vez subindo mais até o ponto que compra é assim que funciona só precisa de um bom conteúdo uma boa frequência e boas ofertas e claro, gente entrando nessa lista pra isso você tem que ir na Active Campanha e começar agora mesmo sério, cara, você não vai se arrepender ainda mais que a gente tá falando de um dos melhores softwares de e-mail marketing do mundo aqui embaixo tem um link pra você com cupom desconto não perde isso, você não vai encontrar em nenhum outro local é só aqui, cara toca aqui já prepara já começa a preparar os teus disparos de e-mail cara, você não tem noção como isso vai vai mudar vai mudar o teu jogo você pode começar inclusive com os e-mails que você já conhece já joga na lista ali, ok? você vai soltar um vídeo no YouTube dispara no teu e-mail marketing pra galera pra já começar a ver logo no início isso vai dar um boom nos teus vídeos percebe que todo mundo tem que ter o e-mail marketing? deixe o link aqui embaixo já toca já conhece esse sistema porque vai mudar muito pra você espero que você tenha curtido esse vídeo deixa aqui embaixo nos comentários se você tá afim de usar se você já usa e-mail marketing se você pretende testar ou se você já testou e deu resultado compartilha com a gente se você gostou desse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho sempre, sempre dando dicas pra vocês pra trajetória dentro do mercado digital do marketing e tal com o empreendedorismo digital então você tem que estar inscrito aqui com o sininho valeu galera fui!